A Marinha do Brasil divulgou informações sobre um acidente ocorrido esta tarde a 100 quilômetros do litoral de Saquarema, no Rio de Janeiro. Segundo a Marinha, dois aviões faziam exercícios de ataque quando houve a colisão, com a provável ejeção do piloto e queda de uma delas. As operações de busca e salvamento foram iniciadas imediatamente e prosseguem durante a noite, com navios e aeronaves. O segundo avião envolvido no acidente retornou com segurança à base aérea naval de São Pedro da Aldeia, no Rio de Janeiro.